Música Bem, tá aí, Kiosk? Que nem você já! Hum! Hum! Vamos, Marujo! Mas de moleza! Precisamos levar esse baú para o nosso esconderijo! Desculpe, capitão! É que esse baú é muito pesado! O que será que vem dentro? Sonharemos descobrir quando a gente conseguir abrir lá no nosso esconderijo! Então, se apresse, Marujo! Vamos lá! Fazendo força! Um, dois, três! Ai, George! Eu lembro que foi por aqui que nós encontramos o baú! Mas está tão diferente desde a última vez que nós viemos aqui no parquinho! Eu também, Peppa! Tenho quase certeza que era por aqui! Uau, uau! Os caras que chegaram, com certeza, levaram o baú para lá! George! Você viu que eles estão procurando também o baú misterioso? O que tem de tão importante neste baú, hein? Vê sim, Peppa! Vamos ver se eles deixam a gente caçar um tesouro júco com eles! Oi, seu moço! Eu escutei vocês falarem sobre um certo baú misterioso, é isso? Bom, nós também estamos procurando! Vocês querem ajuda? Olha só a salsicha! Dois porquinhos! Me diz, porquinhos! Vocês já viram esse baú por aqui? Nós vimos sim! Da última vez que a gente veio aqui, ele estava bem escondido! E hoje, quando a gente veio atrás dele, ele sumiu! Muito interessante isso, meu filho! A gente encontrou esse mapa aqui! Com certeza, leva onde o baú está! Então, crianças! Se vocês quiserem virem nessa aventura, se estão convidados! Quanto mais gente, melhor! Né, Colfichó? Com certeza, estudos! Toda ajuda é bem-vinda! Quanto mais gente, melhor! Né, 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 né! Então, também vou junto! Ei, Colfichó! Foi você que disse isso? Não fui eu não, salsicha! Será que foi os portinhos? Né, né! Fui eu! Ah! Uou! Ai, que bonito! Um monstro! Uma caveira! Vamos, vamos correr, salsicha! Né, né! Calma, crianças! Eu sou bonzinho! E eu sou guardião daquele baú! Dentro do baú, vive uma lula mágica! E ela não pode ganhar mãos erradas! Porque ela realiza desejos! Tudo bem, seu caveira! Então, todos nós ajudaremos você! Né, então vamos seguir esse mapa! Que eu tenho certeza que é onde que o baú está! Olha só, pessoal! Aqui está a palmeira invertida que está aqui no mapa! Então, segundo o mapa, a gente conta 10 passos para a esquerda, 15 para a direita e depois a gente vai deixar um barco naufragado e vai estar lá o baú! Vamos nessa, pessoal! Cinco, quatro, três, dois, um! Olha ali, pessoal! Eu encontrei! Tem um barco virado! O que será que tem embaixo? Será que é o baú misterioso? Vem, porquinha, me ajude a virar esse barco e vamos ver se o baú está embaixo dele! Força! Vamos fazer força! Ai, é muito pesado! Vamos lá! No três! Um, dois, três! Olha só! Achamos no meu baú! Que legal! Finalmente encontramos o baú! Olha só, Scooby! Mais um estéril vendado por nós e com a ajuda dos porquinhos! Obrigado pela ajuda, criançada! Sem vocês, eu não conseguiria achar minha lula mágica! Agora, preciso ir para casa! Antes que aqueles virados malvados, voltem! Lula mágica, apareça para ir embora e venha dar um oi para o pessoal! Nossa! Que legal! Que legal! Essa é a lula mágica! Ela é linda! Vamos, minha lula querida! Vamos lá para casa! Nossa! Que legal! Essa é a lula mágica! Ela é linda! Vamos, minha lula querida! Vamos lá para casa! Nossa! Peppa! Essa aventura foi muito divertida! Não é mesmo? Eu acho que agora precisamos ir para casa! Antes que mamãe fique preocupada! É, crianças! Nós também precisamos ir para casa! Muito obrigado por essa aventura! Espero que tenhamos mais! Tchauzinho! Um... Já! Rasgai! Se prepare para o último lugar, Homem de Ferro! E eu vou pegar o primeiro lugar! Arrengue você se engana, super-homem! Tchauzinho!